É lamentável que a casa não tenha compreendido o clamor das ruas e que a articulação política do governo não tenha colocado o PT para vir votar. Os deputados e o senador do PT se ausentaram. O que nós estamos vendo? Nós votamos uma LDO, depois vamos votar um orçamento, e o governo faz o que quer. Ou acaba de vez com essas emendas parlamentares, ou elas existindo, elas têm que atender o interesse público e elas têm que ser de execução impositiva, porque aí ninguém vai ficar trocando emenda por voto. Hoje o que dificulta tremendamente o andamento desta comissão é exatamente a discussão das emendas impositivas que está sendo discutida dentro de uma comissão especial dentro da Câmara dos Deputados. Agora o recesso branco, já determinado pelos presidentes das casas. Nós hoje quase tivemos córono, mas ainda assim faltaram alguns parlamentares tanto no Senado quanto na Câmara. Infelizmente, agora vamos ter que empurrar para o dia 6 de agosto a votação do relatório preliminar da LDO. É ruim porque todos os prazos ficam muito apertados, mas dentro do, vamos dizer, do clima do Congresso Nacional hoje, que discute emenda impositiva, que discutiu veto, dentro desse clima, vamos dizer, de adaptação do Congresso a esses tempos que o Brasil vive agora, é o que essa comissão pode responder à sociedade dessa forma. E aí